Opa, e aí, tudo tranquilo? Azael aqui, galera, quero passar pra vocês rapidão como destruir aqui, né, esse mob que vocês vão ver daqui a pouquinho, que é o que tá aí na capa do vídeo, tá, que ele tem esses dois escudão chatão de destruir ele, mas eu vou explicar pra vocês da maneira muito simples, e é, cara, equipe, o primeiro braço que vocês vão pegar aí, né, quando vocês iniciam o jogo, vocês já iniciam com ele, porque ele no socão, mano, com o LT aqui no Xbox, você vai tá conseguindo, né, quebrar, né, a guarda dele, então vai ficar muito mais simples e fácil, e eu vou deixar pra vocês aí, vocês vendo a treta tudo bonitinho, tá, lembrando, galera, tentem sempre ficar aí andando meio que em volta do inimigo pra pegar as costas dele, porque isso ajuda demais aí durante a gameplay de vocês, tá, beleza, então acompanhem o vídeo, e é isso daí, não esquece, deixa o like, compartilhe, e se inscreva pra dar aquela força aí, tamo junto, é nóis! ah tá, o socão só vale se ele estiver fechadão Não deixa não, tio Ah, só defendi o primeiro É isso aí, caramba Bora Bora